Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Silene Rodrigues Paviano. Nós vamos revisitar a sua formação básica e superior, sua experiência em várias universidades, suas atividades e pesquisas e sua visão sobre a educação básica e superior no Brasil. A nossa convidada é graduada em linguagem e literatura pela Universidade de Brasília, onde também obteve o mestrado em linguística e ela tem doutorado em linguística na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Tem pós-doutorado na Universidade de Brasília e no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos. Foi professora da University College de Londres, no Reino Unido, da Harvard University, nos Estados Unidos, e no Emanuel College, em Boston, também nos Estados Unidos, e também na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É pesquisadora na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e membro do Laboratório de Aquisição e Processamento de Linguagem e do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar e Neurociência da Cognição. Publicou 22 artigos e revistas especializadas, nove capítulos e livros e três livros. Atualmente, é professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq. Muito obrigado, professora Silene Rodrigues Paviana, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação básica e superior e as experiências em várias universidades brasileiras e em universidades no exterior. Por favor. Obrigada, professor Isaac. Obrigada, Mari, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. É sempre bom participar da divulgação de ciência, né? Esse é um trabalho de divulgação de ciência acima de tudo e eu fico muito feliz de estar aqui. Bom, eu, professor, vamos começar da seguinte maneira. Eu sou uma pessoa da roça. Eu nasci na roça e eu sempre digo o seguinte, eu saí da roça, mas a roça nunca saiu de mim. Eu vivo nessa esperança e nessa expectativa de um dia voltar para a roça, né? De viver de volta na roça e isso tem muito a ver com esse contato que eu acho que nós precisamos manter com a natureza e com tudo que nos cerca, né? Com tudo que compõe a natureza. Mas, então, eu comecei muito jovem, na verdade, na escola. Minha família é uma família, minha família biológica, era uma família de sete filhos e a gente morava na fazenda. E quando os meus irmãos mais velhos já estavam na idade de ir para a escola, a gente morava na fazenda que ficava, um dia, a cavalo da cidade mais próxima, que era Tiros, lá no Triângulo Mineiro. E a gente tinha menor condição, não tinha transporte, não tinha nada para levar a gente para a cidade. Então, os meus irmãos estudavam numa escolinha da roça que era conduzida, assim, era uma iniciativa própria do quadrinho da minha irmã. Então, eu passava, eu ia com eles, eu devia ter uns três anos, eu ia com eles para a escola, né? Era uma escola que reunia crianças de diferentes idades e eu ficava sentada lá, assistindo ele dar aula. Quando eu cansava, eu entrava para a casa dele, que estava com a madrinha da minha irmã, depois ia para casa. Isso foi muito bom, porque me deu muito convívio com os meus irmãos, né? Eu gostava daquela fragolice que a gente fazia para ir para lá, atravessar rio, voltar. Eu tenho algumas lembranças, assim, muito, muito, né, distantes desse momento da minha vida. Mas depois, com nove anos, eu já, nove não, com seis anos, a gente já mudou para um sítio muito próximo da cidade, até para a gente poder estudar, nós fomos para esse sítio e a gente caminhava até a escola, né? Então, era uma escola pública, básica, muito básica, chamada o Grupo Superior, né? Lá em Tiros, em Minas Gerais, no Triângulo. E lá eu fiquei durante toda, até os nove anos. Aos nove anos, eu fui minha irmã mais velha, estava trabalhando na casa de uma família em Brasília, e eu, com nove anos, fui convidada para ser babá, né, das crianças dessa família. Então, lá, no setor, na Ceilândia. Então, lá eu fui, eu entrei, acho que eu entrei já no terceiro, não, eu entrei no segundo ano. Acho que foi isso, eu entrei no segundo ano lá. E, de lá, então, eu fiz toda uma formação em escola pública também, no setorói e depois no Guará, né? E, depois de um tempo, a minha irmã arrumou emprego, a minha irmã já estava mais velha, eu já estava mais velha, eu já conseguia dar conta da casa sozinha, por volta de 14 anos. E a minha irmã teve de arrumar um outro emprego, porque eles já não precisavam mais dela, porque eu já estava conta do serviço, né, da casa e das crianças. A minha irmã abriu o jornal e achou um emprego de uma família de professores da UNB, o Aldo Paviani e a Teresinha Isaia Paviani. Então, a minha irmã foi trabalhar na casa dos Paviani, dos Isaia Paviani, né? E eu voltei para Minas, lá em Minas eu comecei a fazer o primeiro ano do segundo grau e, depois, tive de voltar para Brasília para trabalhar de novo na casa de pessoas, porque eu realmente não tinha condições de me manter. E, nessa, eu conheci o Aldo Paviani e a Teresinha Isaia Paviani. E eles, então, decidiram que, para eu poder ter um futuro, era melhor eu ir morar com eles também, né? Então, eu fui. E aí, a mãe, que depois se tornaram meus pais adotivos, logo em seguida, a mãe me levou, assim, numa questão de mês que eu estava lá, ela me levou para um evento, uma festinha que teve no laboratório de anatomia vegetal da UNB. E foi o meu primeiro encontro com a universidade, com a UNB. E lá na UNB, então, quando eu vi a UNB, eu me lembro até hoje, do sol batendo naquelas plantas do meu cão, eu decidi que aquilo ali era o que eu queria. Tinha muita gente legal, muita gente da minha idade, pessoas cheias de histórias, né? Era uma coisa incrível. Eu falei, eu quero vir para cá, eu quero estudar aqui. Mas eu ainda estava, eu tinha concluído só o primeiro ano, o segundo grau. E aí, ela disse assim para mim, pai e a mãe disseram assim para mim, olha, se você quer vir para cá, você tem que concluir o segundo grau e se preparar muito, porque você não tem uma boa formação, né? A sua formação é uma formação de escola pública e você tem algumas falhas. Eu disse, eu estudo? Ah, não, eu quero estudar aqui. Aí eu fui no CESAS, na NASA SUM, aquele centro público de supletivo. Fiz o supletivo, foi muito pesado, mas eu fiz o segundo e o terceiro ano em seis meses. Enquanto isso, eu fazia cursinho lá no Leonardo da Vinci. E no final, e a mãe me convenceu, então, que para mim, ela achava que eu era uma pessoa que deveria fazer letras por causa de literatura. Mas veja bem, eu passava muito tempo com ela dentro daquele laboratório de anatomia vegetal. Ela ia para lá no final de semana, passava no final de semana lá, olhando lâminas, né, de plantas, e eu passava lá com ela. Então, eu tinha bastante vivência daquele momento lá. E aí, quando eu fiz, o pai disse assim para mim, ela faz, então, geografia que eu te dou todos os meus livros. E ela disse assim, não, faz literatura porque você vai ser uma boa escrita. escritora. Porque eu segui a mãe e fiz literatura, e fiz letras. E passei, no primeiro vestibular, me lembro até o meu nome sendo anunciado no rádio. Aquilo era um barato, né? Passei e entrei na UNB. Aquilo foi uma outra vida, né? Um outro momento da minha vida. É como se eu tivesse, de fato, renascido de novo. Então, eu entrei lá e aí comecei a fazer literatura, me interessei muito para fazer literatura. Mas, de cara, eu já vi que eu não era para literatura, porque meu primeiro trabalho, que foi sobre Homero, que teve um impacto muito grande quando eu li o trabalho de Homero, eu vi que eu não era para literatura. E conheci, então, a chamada linguística gerativa, gramática gerativa, né? O programa de pesquisa do professor Noam Chomsky sobre a capacidade humana para a linguagem. Essa capacidade cognitiva que nós temos para desenvolver uma língua. Não um específico, mas uma língua qualquer, né? E eu gostei muito, muito, muito daquele que eu vi. Então, eu conheci a professora Lúcia Lobato e gostei muito. Quando eu fiz o mestrado, eu fui para essa área, comecei a trabalhar nessa área, desenvolvi pesquisa nessa área com a professora Lúcia Lobato, que é um dos grandes nomes da gerativa brasileira, chamada linguística formal ou biolinguística, né? E, depois disso, eu saí e fiz o doutorado no exterior. Fui para Maryland, University of Maryland. Fiz o doutorado lá, voltei para o Brasil como pós-doc na UNB. Nessa época, a Lobato estava doente, ela me pediu para eu voltar para substituí-la. Voltei, fiquei um tempo na UNB como pós-doc. Voltei para os Estados Unidos, para o MIT. Voltei como um scholar, né? No MIT, um research scholar do MIT. E voltei para a Unicamp. Então, foi toda essa ida e volta, né? Então, essa volta, ficar no Brasil, voltar para a bosta. E a minha experiência com o ensino brasileiro, né? As universidades brasileiras e as universidades do exterior, tanto nos Estados Unidos como em Londres, na Inglaterra, eu acho que eu posso resumir da seguinte maneira. A experiência como pesquisador. No exterior, é como se você fosse um cirurgião. E você vai fazer uma cirurgia e você vai usar um robô mega potente, mega capaz de fazer a cirurgia com muita precisão. O que você tem de ser? Você tem de ser excelente em operar aquele robô. Você tem de ser muito bom. Então, no final da cirurgia, você sai, sabe? Se valorizando porque você carrega aquele conhecimento. Você faz a diferença porque você carrega aquele conhecimento. No Brasil, você é um cirurgião, mas você vai fazer a cirurgia e você tem que fazer a cirurgia com bisturi, que nem é adequado para fazer aquela cirurgia, né? Mas você faz, salva a vida do paciente e, no final do dia, você se sente, de certa maneira, um herói, né? Você é parte da resiliência, do grupo de resiliência. Então, eu acho que é isso. Em relação a alunos, por exemplo, os alunos brasileiros a orientar, né? O que eu vejo é que é, de novo, fazendo uma comparação, é como se você agora trabalha com pedras preciosas e você lapida, você seleciona e lapida pedras preciosas. Você tem dois tipos de mina. A primeira mina, que é a universidade de primeiro mundo, né? Chamados países de primeiro mundo, eu nem gosto dessa classificação primeiro mundo, segundo mundo. O que significa? Isso não muito, né? Em termos de valor humano. Mas as universidades, os países ricos, você chega lá, as pedras já estão todas prontas para você, já estão lá. É só você realmente selecionar e classificar e lapidar, né? No Brasil, você tem de entrar dentro da mina, você tem de procurar qual rocha poderia conter uma pedra preciosa, abrir aquela pedra preciosa, tirar lá de dentro o diamante, né? Abrir aquela rocha, tirar lá de dentro a pedra e lapidar a pedra. Então, a nossa possibilidade de risco, nós corremos riscos muito maiores, porque a gente pode escolher pedras erradas, né? Rochas erradas para abrir. E isso tudo a gente tem de pensar que é com dinheiro público, que isso está envolvendo dinheiro público, né? Que vai para financiamento de formação de profissionais muito qualificados. Então, é difícil. Eu tenho tido, assim, a sorte de trabalhar com pessoas muito qualificadas, com alunos que querem, que têm interesse. No Brasil, eu acho que a gente tem de pensar isso. Qual é o aluno que tem interesse? Não é nem tanto que tem conhecimento, mas qual é o aluno que demonstra conhecimento, que demonstra desejo, né? De fazer ciência. A experiência brasileira é uma experiência muito interessante de democratização da ciência. Eu acho que é isso. É essa uma grande contribuição que a gente dá, democratizar a ciência. Muito bom, professor Zinei. Quando mencionou a nossa saudosa e querida Terezinha Paviani e o professor Aldo Paviani, me lembro que eu os encontrava muito cruzando o minhocão e ficamos muito amigos, tanto que eu chamo o professor Aldo de irmão e vice-versa. Professora Zinei, uma das suas linhas de pesquisa estuda aspectos gramaticais do comportamento vocal de sapajos negritos, que é o macaco prego da Mata Atlântica. Poderia destacar alguns pontos que considera importante nessa pesquisa? Durante muito tempo, nós temos aqui, que nós estamos falando de sistemas de comunicação. Quando a gente olha para outros animais e compara com o que nós temos nos humanos, em termos de comunicação, nós estamos falando de sistemas de linguagem. A gente fala, em relação aos humanos, a gente fala de comportamento verbal e neles de comportamento vocal. Mas o que a gente está fazendo é comparar sistemas de comunicação. A linguagem oral ou sinalizada não vai fazer a menor diferença. Então, isso a gente precisa conversar, sim, fazendo esse recorte. Não faz a menor diferença se a língua é oral ou de sinal. A complexidade, os potenciais desses dois sistemas é exatamente o mesmo. É só o modo, a modalidade de expressão que é diferente. Então, não faz diferença. Mas quando a gente fala em gestos, que é o que eu estou fazendo aqui agora, você está olhando para mim, eu estou fazendo gestos com as mãos, estou fazendo faces, gestos faciais, isso é um outro sistema, isso é um sistema de gestos. Nós e eles, agora eles são os outros animais, e os estudos são muito voltados, tem estudos muito interessantes voltados para os primatas, no geral, nós e eles, todos nós temos gestos, usamos gestos. E temos também esse comportamento verbal ou vocal. Então, durante muito tempo, houve, tanto do ponto de vista dos linguistas, como dos primatólogos, um certo distanciamento. E esse distanciamento era no sentido de, ah, esses dois sistemas são completamente diferentes, na linguagem, dentro da biolinguística, houve essa reação do tipo, a linguagem é única dos seres humanos, é algo que identifica, que faz com que os humanos sejam vistos como algo único no reino animal. E do lado de lá, eles entendendo do tipo, olha, isso aqui não pode ser estudado em relação à linguagem, porque isso aqui é um sistema próprio. A linguagem humana, isso aqui é um sistema próprio. Bom, nos últimos anos, e isso é muito recente, é muito recente mesmo, isso é de 2015 para cá, 2003, 2015 para cá, tivemos dentro da linguística, da biolinguística e dentro da primatologia, uma revisão, né, desse olhar, dessa perspectiva. Então, agora é interessante para nós entender quais são os traços que nós compartilhamos com eles. Veja bem, se a gente diz que a linguagem é algo biológico, que tem uma carga inata, que é algo, vamos dizer, biossocial, né, que envolve tanto uma carga biológica, genética, como fatores ambientais, nós precisamos entender, de fato, então, como que essa habilidade surge no ser humano. Isso não tem como a gente fazer uma recuperação de fósseis ou nada dessa maneira. As boas maneiras da gente, então, trabalhar com a evolução da linguagem é ou comparando com outros sistemas, né, ou comparando com outros sistemas nossos, por exemplo, os gestos, as interjeições, né, comparando a linguagem, o efeito da escrita na linguagem, que é, por exemplo, o que o grupo do Siddhartha Ribeiro, no Rio Grande do Norte, tem feito, tem contribuído para responder perguntas sobre a evolução da linguagem dessa maneira, né, olhando, por exemplo, como que doenças mentais afetam a linguagem, o pessoal do nosso grupo aqui, né, o meu grupo aqui na PUC, o grupo do Siddhartha Ribeiro, também tem trabalhado com essas perguntas, mas eu também tenho tentado responder essa pergunta, e isso são poucas pessoas no Brasil, gente, nós estamos falando basicamente de dois grupos de pesquisa, um aqui na PUC e o outro lá na USP, com um pós-doc chamado Vitor Nóbrega, que também é um linguista que está trabalhando com questões de evolução. Então, o meu trabalho é olhar para esses dois sistemas, né, esses dois sistemas, se você comparar, eles são díspares, né, um, o sistema, por exemplo, vocal, dos outros primatas, é um sistema monoplano, o que eu quero dizer com isso? É que cada unidade mínima de vocalização carrega significado. Então, se você tem, pega, vamos pegar o sapagos negritos, né, o macaco prego, que vocês têm aí no parque água mineral, né, o libidinosos, parque mineral, você vai encontrar alguns tipos de vocalização, então você vai ter latidos, você vai ter pios, e cada vocalização dessa corresponde a um, denota algo no mundo, corresponde a algo no mundo, uma situação no mundo. Então, se você tem um latido, você tem um, é um alerta para predador aéreo, se você tem pios, você tem um alerta para a predador terrestre, e essas vocalizações, elas não podem ser subdivididas. A gente não pode olhar e falar assim, aqui você tem o fonema tal, o som tal, aqui você tem o fonema, a vogal tal, a consoante tal, como a gente faz na linguagem humana. Então, a linguagem humana, ela é um sistema biplano, porque você tem todo esse sistema de sons ou fonemas que não significam nada. P, A, B, C, K, não significa, isso não são fonemas que significam alguma coisa, eles passam a significar quando eles são combinados, quando eles são combinados com outros fonemas, aí a gente ganha significação. Então, veja bem, o significado não é algo inerente do sistema, ele é um resultado da combinação. Isso é muito interessante da gente ver. Provavelmente, o léxico humano não tem, não carreia significado, ele é composto de peças totalmente sem significado, e é o sistema combinatorial da linguagem humana que nos dá significado, né? Mas, apesar de todas essas diferenças, a gente pode achar muitas semelhanças entre esses sistemas. Por exemplo, todos esses sistemas, tanto o sistema de vocalização como o sistema de verbalização, que é o nosso sistema vocal e verbal, eles são sistemas monotônicos. O que eu quero dizer com isso? Cada vez que você acrescenta uma peça, na combinação, primeiro são sistemas combinatoriais, porque, por exemplo, se você olhar para os sapatos e os negritos, você vai ver que eles podem fazer sequências de latidos, sequências de pios, sequências de latidos, pios, latidos, pios, latidos, 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 né? Então, eles são sistemas que, eles trabalham também com sequências, ou com combinações de peças menores. Toda vez que você faz uma combinação, você acrescenta significado. Então, o significado, ele vem de maneira monotônica, né? Cada vez que você acrescenta uma peça, você ganha significado. Então, por exemplo, se você tem uma sequência de pios, isso significa que é um perigo terrestre intenso. Você está intensificando o perigo. Muito igual às nossas interjeições. Aí é uma coisa agora. Ai, 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 é outra, né? É um perigo muito mais iminente, né? E a linguagem humana é da mesma maneira. A gente vai acrescentando peças, vai acrescentando, vamos dizer, palavras dentro de uma sentença, e cada peça, cada palavra, o mofema que você acrescenta, você está acrescentando o significado. O significado não vem de você tirar peças. Porco significa um animal tal, tal. Porquinho é aquele animal com mais algum outro tipo de propriedade, que é ser bebê ou ser muito jovem, né? Então, não existe uma língua em que porco significa animal bebê e porquinho significa animal. Então, cada pecinha significa aumento de significado. Do ponto de vista da comunicação, por exemplo, a gente tem agora falado muito de linguagem neutra, né? Algo que agora está na moda, a linguagem neutra, essa questão do gênero. E aí tem várias pessoas dizendo que a linguagem tem um bias sexual muito grande a favor dos homens. Mas o que a gente vê é que, na verdade, isso também está no mundo animal. Entre os chimpanzés e os outros animais, a gente vê a mesma coisa. Muito bom, professora Silene. Nós não temos muito tempo, ainda a restante, mas eu gostaria de fazer duas indagações, pediria para ser sintética, né? No sentido que, em 2019, publicou um capítulo de livro intitulado Chomsky, a reinvenção da linguagem. Poderia comentar aspectos que considera importante nessa obra? Então, esse capítulo todo que eu publiquei é um capítulo livre para graduação, especialmente para alunos da graduação. Eu começo com os sete erros do sexo comum em relação à ciência, em relação ao que é fazer teoria. O que é teoria? É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem coisas do tipo, isso é só uma teoria, né? Veja, por exemplo, a questão da terra plana. Isso é só uma... A terra é redonda? Isso é só uma teoria. Então, o meu capítulo todo é para mostrar que, em ciência, a teoria, a palavra teoria é carregada, né? Ela envolve... Teoria é um conjunto de hipóteses muito bem fundamentadas empiricamente, e agora a gente está falando de adequação empírica, adequação explanativa, né? Explanatória, adequação descritiva. E, ao mesmo tempo, são hipóteses que estão sujeitas ao critério de rebutação do Calpopa. Então, o capítulo todo é sobre esse tipo de... Esses erros do sexo comum. Então, Silene, o movimento 2022-2030, O Brasil e o Mundo que Queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Nesse finalzinho da entrevista, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Pois é, né? Eu acho que o que a gente precisa pensar hoje é a democratização da ciência. A ciência tem que ser democratizada. A ciência não é o produto da ciência que tem que ser democratizado, mas o fazer ciência precisa ser democratizado. Ele precisa estar em todas as esferas sociais, em todos os níveis de formação educacional. Para os jovens, eu acho que eu deixo a mensagem de que não existem respostas, né? De fato, quando a gente olha para a ciência, a ciência, como disse o Carl Sagan, é um processo de autocorreção. Então, não existem respostas corretas. Existem boas respostas, mas, acima de tudo, existem boas perguntas. O que nós precisamos ser é bons de fazer perguntas. E para ser bom de fazer perguntas, a gente tem que ser bom observador. A gente tem que entender que a gente tem que encontrar mistérios em quase tudo que a gente vê, né? Por exemplo, a linguagem humana. A gente pode olhar para ela e dizer assim, é, 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 é. É um sistema de comunicação, né? Que a gente usa para falar um com o outro. Mas existem mistérios incríveis quando a gente olha para esse sistema combinatorial. E a gente ser capaz de olhar com esse, ter esse olhar de curioso. Mas para fazer isso, como disse o Neil Tyson, né? O Neil deGrasse Tyson, a gente precisa, de fato, sair da cadeira. A gente não vai achar esses mistérios no celular, na internet. Isso a gente precisa sair da cadeira, buscar, procurar. Então, esse entendimento de que a ciência, ela está na mão dos jovens, né? Eles precisam dar a contribuição dele. E eu acho que o Arthur, um dia desse, me disse, se eu não quero fazer matemática, a vida é curta, eu só quero ser feliz. E eu disse para ele, como é que você vai ser feliz? Então, essa é uma pergunta que a pessoa precisa fazer. Onde é que eu posso achar felicidade, sentido para a vida? É no outro, né? É no outro. É tentando ajudar o outro. E fazer ciência é isso, é você ajudar o outro, né? Buscar respostas que podem ajudar o outro. Então, eu acho que essa responsabilidade de cuidar do outro tem de estar em todos nós. E ela é especialmente importante nesse momento que nós estamos vivendo. Muito boa mensagem, professor Anseleno. Gostaria que nós tivéssemos mais tempo para aproveitar toda a sua sabedoria, a sua experiência, né? Os seus posicionamentos, né? As suas perguntas, né? Mas agradeço muito a sua participação no nosso programa com essa interessante e importante conversa. Muito obrigado, professor Anseleno. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube, do canal Supre. Eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos e todas que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá! Tchau! 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 Tchau!